O vídeo de hoje fala sobre o atendimento da mesa cristalina metatrônica para a área amorosa. 90% das pessoas perguntam de atendimento nessa área, porque a área amorosa não é só ter ou não ter um relacionamento, é muito mais do que isso. É você poder viver o relacionamento certo, encontrar a pessoa certa, é poder acertar uma relação amorosa, é poder inclusive ter consciência e definir o que fazer na relação, definir sobre a pessoa, acertar os pontos, fazer com que uma pessoa entenda a outra, trabalhar um relacionamento onde as duas pessoas mudam o que é necessário para que elas possam viver felizes e ter um relacionamento bom. Significa ter uma estrutura na relação onde as duas pessoas se apoiam e milhões de outras coisas podem ser trabalhadas. E podem ser trabalhadas, Liliane? Sim, podem. Por que eu tenho um problema na minha área amorosa? Ou por que eu não encontrei a pessoa certa? Ou por que eu não tenho um relacionamento? Ou por que todos os relacionamentos que eu vivo não são relacionamentos bons, duradouros, que me trazem alguma coisa? O fundamental para você entender todos os problemas que acontecem na área amorosa é o seguinte. Nós temos alguns padrões muito importantes que influenciam nossa área amorosa. os relacionamentos do passado que ainda não estão curados, a carga emocional que nós trazemos das relações do passado e a carga emocional que nós trazemos da relação atual. Todas as situações que não foram curadas, onde não houve perdão, libertação e transformação. A carga energética que a gente traz dos nossos relacionamentos quando criança, principalmente com a mãe, e depois, obviamente, arquétipo do pai e arquétipo da mãe, se conectando a homem e a mulher. A relação que nós temos com nós mesmos, processos de auto-merecimento, a interpretação que nós temos sobre relacionamentos, a influência que a gente tem sobre os relacionamentos que a gente viu ao nosso redor, relacionamento dos nossos pais. Então tem muitas informações. O que eu penso, o que eu acho sobre relacionamentos, a informação da coletividade que me influencia, o que as pessoas falam e vivem e dizem sobre relacionamentos e o que isso influencia a minha energia. Enfim, existe uma gama enorme de informações que interferem nas nossas relações pessoais. Inclusive, assim, merecimento ou não merecimento, merecer ser amado, merecer encontrar a pessoa certa, merecer ser feliz, todas essas cargas, elas influenciam na nossa vida amorosa. Então, quando você tem um processo que não está bom, não está positivo na sua vida amorosa, você precisa passar por um atendimento de mesa cristalina metatrônica, por quê? A conexão com o seu eu superior, conectado ao eu superior do terapeuta, vai fazer com que estas cargas que você tem, que provavelmente você não tem noção, não tem conhecimento, sejam trabalhadas, sejam limpas, libertadas, curadas, liberadas de você, para que você não carregue esta carga e ela não continue te influenciando inconscientemente e influenciando a sua vida amorosa. E, obviamente, se você estiver fazendo uma mesa de relacionamento onde tem duas pessoas, as duas pessoas vão passar por esse trabalho mesmo, por essa mesma limpeza, essa mesma desconexão, essa mesma mudança. Depois dessa enorme limpeza, há o quê? Uma adição de novas energias para reger a relação, onde as duas pessoas vão receber isso. Companheirismo, felicidade, abertura, independência, enfim. Tudo aquilo que o terapeuta senti de colocar ali na hora da mesa. No meu caso, eu sempre faço essa conexão de acordo com o que eu sinto ali. Então, é um processo maravilhoso que afeta mesmo. E você pode até falar assim, não, mas eu quero fazer uma mesa para terminar e encerrar meu relacionamento. Posso? Pode. Aí, eu quero fazer uma mesa, não quero separar. A gente está quase separando, a gente separou e eu quero voltar. Posso fazer uma mesa para ver se a gente volta ou não? Pode. Por quê? Porque quem vai determinar o resultado da mesa é o eu superior das duas pessoas envolvidas. Então, só vai acontecer o que for melhor, de verdade. Faz dez anos que eu estou acostumada a trabalhar com essa área e eu posso dizer para você que os resultados, eles sempre são voltados ao melhor. Vai acontecer o melhor para você e para outra pessoa. E se você está buscando encontrar um relacionamento amoroso, aí eu tenho um processo que eu trabalho exclusivo, você pergunta depois pelo WhatsApp, conversa com a Maria, e são duas mesas que eu faço para fazer essa conexão com a pessoa certa. Fazendo um processo completo, um de limpeza e outro de conexão. Por quê? Porque todos nós merecemos ser felizes, realizados, amados, queridos, amar outras pessoas e ter uma vida amorosa, um relacionamento familiar onde você se sente protegido, estruturado, querido, acolhido. Todos nós merecemos isso. O teu eu superior, o meu eu superior e o eu superior de todo mundo quer que a gente vivencie isso. Então, é natural a gente trabalhar o que for necessário para que a gente possa viver isso. E existe toda uma gama energética, tanto da espiritualidade como até mesmo da coletividade, que quer que todo mundo vivencie essa realização na vida amorosa. Então, vale muito a pena trabalhar? Vale a pena trabalhar sim. Indiferente do que você esteja vivendo, da sua relação, da situação atual, de ter ou não ter, vale a pena sim. Lembre-se, você merece viver o seu melhor, principalmente na sua vida amorosa. Se você quiser marcar um atendimento, agendar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um monte de coisa escrita. Tem ali o número do WhatsApp e entre em contato para fazer o agendamento. Se você quiser mais informações sobre o atendimento da mesa, o que é a mesa, eu deixei aí no vídeo alguns links mostrando, falando sobre o atendimento, você pode tirar suas dúvidas. E, principalmente, se você gostou, compartilhe, comente, curta o meu vídeo. E se você acha que este vídeo, esse atendimento da mesa pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Este ano é o ano de a gente levar a luz para as pessoas que a gente ama. Quanto mais você levar a luz para outras pessoas, significa que você está transbordando a luz. Quem transborda a luz recebe luz do universo. Transbordar luz também traz prosperidade. Então, você transbordar coisas boas para as pessoas vai ser bom não só para eles, mas para você também. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.